Lágrimas E pedradas de todo jeito estão surgindo Sem parar Sem parar Você diz, já não aguenta mais E de tudo, pois, vai desistir Eu digo pra você Não, não, não desista assim Irmão O choro pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem ao amanhecer Deus enxugará dos seus olhos Todas as lágrimas Lembro que Jesus fez por você Morreu naquela cruz Pra salvar você Venceu a morte Hoje está aqui E páginas da vida Se cumprirão Jesus te ama